Fala pessoal, beleza? Júlio Neves aqui. Pessoal, tem um problema aqui com essa parede. Teve algumas bolhazinhas, na hora que a gente foi tirar essas bolhas, começou a desplacar. Toda a tinta desplacou. O que aconteceu? A gente removeu todas as partes soltas, pra você ver como é que o reboco estava. Está esfarelando. Então, quando isso acontece, eu sempre uso esse produto aqui, fundo preparador de parede. A gente faz a aplicação, dependendo do fabricante, as 50% de luz são com água, alguns fabricantes 10, 20, outros já vem pronto pra uso. Então, quando isso acontece, vocês removem todas as partículas soltas e entra com a demão de fundo preparador. Ele vai aglutinar essas partículas que estão mais soltas, e aí sim você pode entrar com o emaçamento em cima pra dar o seu acabamento, beleza? Tamo junto!